Daniel, querido, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitório, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Hoje saiu a notícia aqui no Brasil que está levando em média 400 dias para a obtenção de um visto mesmo para profissionais que desejam partir para os Estados Unidos. 400 dias, o que mostra que esse é um planejamento que muitos podem entender diante da situação que esteja vivendo, que é longo prazo, hein? É, visto de turismo e negócio realmente está em um prazo superior a um ano, né? Está uns 400 dias aí. Outros estados, isso é basicamente para o estado de São Paulo, mas a gente vê em outros estados um pouco menos do que isso, talvez. Cicifre está com um pouco menos de delay do que São Paulo, mas aplicação de visto, eu costumo sempre dizer para as pessoas, se planejem para no mínimo um ano, porque é o melhor realmente, é o melhor caminho, é a melhor estrutura e você vai ter aí o tempo que você precisa para se programar, se estruturar financeiramente, emocionalmente, o seu visto sai e aí você vem legalmente para os Estados Unidos. Este é Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados e especializado em direito internacional. Daniel Toledo é professor honorário da Universidade de Oxford e também é consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Daniel, sempre muito bom conversar contigo.